Fala, empreendedores! Beleza? Diogo Meitsuda. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês 5 atitudes que me geraram mais de 10 mil reais como afiliado. Se você já gostou desse vídeo, já dá um like aqui embaixo que já já vou falar essas 5 atitudes que me geraram. Eu tô até com uma colinha aqui também pra explicar pra vocês como vocês podem estar gerando valor e assim ganhar dinheiro acima disso. Eu vou falar pra vocês antes do recado. Se você gosta do assunto de importação e revenda, eu vou deixar pra você um link aqui na descrição que eu falarei só nesse assunto no outro canal que eu acabei criando só pra isso. De importação do AliExpress, GearBest e também da revenda pra você estar fazendo no Mercado Livre e outras plataformas. Então já clica no link na descrição e se inscreva no canal. Bom, depois do recadinho aí então, eu vim falar pra vocês. A primeira prática seria você gerar valor pra sua audiência. A primeira coisa que eu vinha trabalhando aqui no meu canal no YouTube, vinha trabalhando com meu blog e no meu e-mail marketing, seria gerar valor pra minha audiência. Muitas das pessoas não buscam apenas pessoas que querem só vender, mas sim elas buscam pessoas que querem ajudar, pessoas que querem passar valor através dos seus conteúdos. Então se você começar a focar nessa parte de passar valor, dando conteúdos, dicas de como ela poder ganhar dinheiro de uma forma online, com certeza você vai ter mais sucesso ao trabalhar dessa forma. O segundo passo é você parar de vender. Essa é uma atitude que muitos dos afiliados iniciantes cometem. Pessoal, você tem que parar com esse pensamento de estar vendendo pra pessoa. Porque ela vai se sentir de uma certa forma apenas sendo usada pra você ganhar dinheiro em cima dela. Se você parar com essa atitude e apenas fazer a questão de gerar valor pra ela, começar a passar coisas que dê valor na vida dela e ela possa ter resultados definitivos, sem você estar empurrando em produtos pra ela, porque consequentemente se você ajudar ela, com certeza ela vai comprar algum produto seu. Então pare de ficar vendendo pra pessoa, pare de ficar querendo empurrar produtos pra ela, pra que ela possa comprar com seu link de afiliado. Se você parar com essa atitude, tenho certeza que você vai começar a vender muito mais com a sua forma de explicar pra pessoa. A outra forma seria, que é o terceiro passo, a terceira dica, seria você não procrastinar. Esse é um dos grandes erros, na verdade, que um dos afiliados também comete quando começa a trabalhar na sua casa e começa a fazer coisas como se tivesse tempo suficiente pra fazer qualquer coisa. Fala, eu vou gravar isso daqui depois, depois eu vou me divertir primeiro e depois eu vou gravar esse vídeo ou fazer um artigo no blog ou correr atrás de outros nichos. Na verdade, você tem que focar, você tem que parar de procrastinar e colocar em prática tudo o que você está aprendendo. Até mesmo se você tem um curso, não sei qual curso você fez pra poder trabalhar com marketing afiliado, mas se você está fazendo um curso, um treinamento, seja qual ele for, você tem que colocar em prática, pare de procrastinar, pare de ficar saindo, abra mão de algumas coisas da sua vida, de alguns prazeres momentâneos que vai trazer, na verdade, se você colocar em prática, prazeres no futuro pra você. E serão de longo prazo, então se você começar a focar, a dar atenção na parte de, sei lá, colocar em prática um artigo que você está escrevendo lá no seu canal, no seu blog lá, pra poder colocar melhor posicionado no Google, ou se você até mesmo tiver um canal no YouTube, e você começar a gravar vídeos levando mais conteúdo de qualidade pra sua audiência, você vai ter mais resultado com isso. Então, pare de procrastinar e coloque em prática tudo o que você está aprendendo. Esses dias eu conversei com uma pessoa que ela era muito prática, essa pessoa começou a falar assim, ah, eu gosto muito de teoria e tudo mais, só que o grande problema meu é colocar em prática o que eu estou aprendendo no curso. Isso não é apenas ela, eu já sofri dessa, digamos, overdose de informação, e na verdade, isso é um erro comum entre os afiliados, porque, na verdade, ela quer obter o máximo de conhecimento possível pra começar a repassar conteúdo pra pessoa. Só que, na verdade, eu falo que, trabalhando como um afiliado, trabalhar na internet, é como se fosse 70 a 30. 70% você coloca em prática e 30% você vê como teoria. A teoria também é importante, porque você vai ter que ser atualizado constantemente com informações do marketing digital atualmente, em 2018, 2019, 2020, porque isso está em constante mudança. Olha o Facebook aí, o Facebook acabou bloqueando um monte de gente aí, parou com o chatbot, então, se pessoas estavam totalmente confiando 100% no Facebook, e o negócio dela estava totalmente voltada com os negócios dentro do Facebook Ads, com certeza ela quebrou muitas coisas, muitas campanhas dela, ela acabou levando um grande prejuízo nisso. Então, se você começar a colocar em prática tudo que você queira aprender em trabalhar como afiliado, tenha certeza que você vai trabalhar dessa forma. Outra coisa também é você parar de dar ouvidos pra outras pessoas. Pare de dar ouvidos pra outras pessoas, pessoal. Muitas pessoas ficam ouvindo pai, mãe, amigos, até mesmo os seus inimigos, você começa a ouvir quando ela começa a falar coisas do tipo, ah, para com isso, você vai perder tempo com isso, ah, isso nunca vai dar certo pra você, você não é capaz de fazer isso. Para de dar ouvidos pra esse tipo de pessoa. Eu já ouvi muito disso na minha vida, até mesmo um antigo amigo meu, atualmente ele não é mesmo meu amigo, porque aconteceu algumas coisas até mesmo, mas ele tinha um certo ciúmes de mim, e ele começou a falar que eu não era capaz disso, ele começou a dar risada quando eu comecei a falar que eu queria empreender, que eu queria viver por conta mesmo, e ele começou a dar risada, ele começou a tirar sarro de mim. E isso, na verdade, foi um grande motivador na minha vida, em começar a empreender e mostrar que realmente isso dá certo e eu sou capaz. Claro que é muito perigoso quando você foca em querer mostrar as coisas para os outros. Você tem que focar, na verdade, a mostrar pra você mesmo que você é capaz de fazer isso. Quando você começa a focar nessa parte de que você é capaz de fazer as coisas que você determina na sua vida, assim você consegue ser mais feliz, ao invés de você querer ficar provando para outras pessoas, porque até mesmo, às vezes, ela não vai nem lembrar que ela falou aquilo lá pra você, ou até mesmo ela nem vai lembrar de você, na verdade. Então, você vai ficar querendo provar uma coisa para alguém que ela já até se esqueceu de você. O quinto passo seria você buscar conhecimento. Muitas pessoas querem trabalhar como marketing afiliado, só que não querem buscar conhecimento e acham que isso vai cair do céu, o dinheiro vai acabar gerando lá na Hotmart. Eu peguei alguns casos de pessoas que falaram assim, ah, Diogo, quero trabalhar com Hotmart e tal, 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 só que eu não estou tendo resultados. Daí eu perguntei, falei, tá, o que você está fazendo para poder ter resultados? Aí ela, ah, eu estou cadastrado na Hotmart. Tá, isso é o mínimo, né? Mas o que você está fazendo para isso? Ah, ainda não fiz nada, ainda estou só cadastrado no Hotmart. Mas desse jeito, nunca vai ter mesmo resultado, entendeu? Então, assim, claro que eu, claro, não falei isso daí para a pessoa, mas... Aí eu pensei comigo, falei assim, poxa, o cara só está cadastrado no Hotmart. Ele vai pensar que vai ficar caindo dinheiro lá, as pessoas vão entrar na Hotmart, vai entrar no login dele, copiar o link de afiliado dele e vai comprar através do link dele? Com certeza que não vai acontecer isso. A pessoa tem que colocar em prática tudo o que ela está aprendendo. Se ela tem um treinamento, ela colocou em prática o treinamento, igual, por exemplo, eu, eu coloquei em prática tudo o que eu estava aprendendo. E muitos dos outros afiliados também. Ao aprender um treinamento que ela estava fazendo, ela colocou em prática. Então, é uma coisa muito básica, uma coisa padrão mesmo que você tem que fazer. Dos afiliados que têm sucesso, eles fazem isso também. Eles pegam, colocam em prática o que eles estão aprendendo. É igual eu falei para você, 70, 30. 70% é prática e 30% é a teoria. Se você colocar em prática tudo o que você está aprendendo, com certeza você vai ter resultados. Então, não faça igual esse rapaz que falou assim, ah, eu só estou cadastrado no Hotmart, mas eu estou aguardando aqui cair vendas para mim. Não é desse jeito, pessoal. Então, assim, coloque em prática em qualquer curso. E cuidado, não fica adquirindo qualquer curso aí também, mas também cuidado de você querer abraçar todos os cursos. O que você tem que fazer é colocar em prática apenas o curso que você tem em mãos. Não vou falar aquele curso lá, X ou Y, não. Aquele curso que você se identificar, coloque em prática ele, que eu tenho certeza que você vai ter resultados, tá ok? Bom, foram cinco dicas que eu quis passar para vocês. Dicas que eu acho interessante para quem está trabalhando. Desculpa o barulho que está acontecendo aí, mas eu queria passar essas cinco dicas para as pessoas que estão iniciando. Aquelas pessoas que não estão tendo resultados. Então, eu quero passar essas cinco dicas e deixar para vocês. Foque nisso daí, que com certeza você vai ter resultados. No vídeo aí, eu vou deixar algumas informações para você aí dos resultados que eu tive como afiliado. E você vai ver que realmente eu tive mais de 10 mil reais feitos como afiliado, tá ok? Então, no final do vídeo eu vou mostrar aí para vocês. E depois, se vocês quiserem também, eu vou deixar um link na descrição aqui para vocês puderem trabalhar como afiliado de uma forma eficaz e também colocando em prática, com certeza, tá pessoal? Então, eu fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fico com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho